E da frente foi muita loucura, eu sempre meti a cara e falei, eu sei fazer e eu vou fazer. Eu acho que as pessoas que elas se colocam muito no vitimismo, elas não tem uma prospecção factível de chegar ao seu objetivo de uma forma mais tangível. Então, eu sempre me mostrei, a mim mesmo, o que eu conseguia fazer. Eu acho que a primeira pessoa que tem que acreditar em você é você mesmo. Se você não acreditar, nada vai funcionar. E claro, dentro das minhas conotações, das minhas dificuldades, mas eu sempre dando o meu melhor, porque eu nunca aceitei ser medíocre. Então, quando eu me submeti a fazer algo, eu fazia muito bem feito. Eu fui co-direiro da revista Capricho, fui model, fui capas de revistas. E aí, dentro desse segmento, eu comecei a atuar no teatro musical, na ideia de um amigo meu diretor, que falou, meu, porque você não faz musical? Você já tem uma postura, tem uma presença. Quando, na verdade, eu sei que o que ele queria era atrair o meu público pra dentro do teatro dele. Hoje eu sei como funciona o negócio, mas naquele momento eu pensava, eu raciocinava, pode ser uma boa, porque eu tava tentando ali galgar galhos pra que eu tivesse um posicionamento diferente de todos os restantes dos colírios. Eu precisava ser diferente de todo mundo. Uma franja na minha cara não ia me fazer ser recordável. Então, eu precisava desses galhos e um dos meus gatilhos foi realmente o teatro musical. E aí, dentro do teatro musical, esse meu amigo diretor virou pra mim e falou assim, por que você não canta? Aí eu me recordo que o Jason tava estourado, não que não esteja hoje, que ele é foda, né? E o Jason tava no apogeu, no auge. Eu lembro que um dos meus primeiros empresários dizia pra mim que, tipo, o público, ele precisa do ídolo. Só que o ídolo e o público precisam ter uma blindagem. E as pessoas buscam muito do que elas querem no ídolo que elas estão ali reverenciando, fazendo esse trabalho mais de pronte, né? E aí, eu entendi que eu podia pegar uma rabeira ali na carreira do Justin Bieber. Eu era muito pobre, não tinha dinheiro pra produzir músicas. Então, foi mais que um gatilho mesmo. Aproveitei tudo. Falei, meu, eu sou colírio da Cabricho. O Justin é o colírio humor, né? Tá em todas as capas. O meu público é o mesmo público que o dele. Só que o público aqui no Brasil tá bem longe do Justin. Sim. Ele é americano, quer dizer, americano não, é canadense. Ele tá nos Estados Unidos. E eu tô aqui no Brasil. Eu acho que existe a necessidade de trazer algo próximo a isso. Nunca me comparando a ele, né? Longe disso. Mas eu achava que existia uma proximidade e existia ali um caminho. E com certeza, pelo fato de eu não ter o dinheiro pra produzir música, porque música é algo caro de ser feito, eu pegava os playbacks dele no YouTube mesmo e transformei. Comecei a transformar as músicas dele em português. E aí, começou, de fato, a me posicionar. Porque eu era colírio da Capricho. O Justin Bieber cantando as músicas do cara em português. Impactou o público. E quando eu impactei o público, eu chamei a atenção. E aí, nisso, eu consegui segurar um pouco a minha carreira de cantor. Não foi nada fácil. Até chegar a música autoral, até chegar a verbo, gravadora. Não foi uma coisa fácil. Mas eu segui sequenciadamente a isso. Você já tocou em alguns assuntos que eu gosto muito de aprofundar. O primeiro é a palavra que você falou, vitimismo. Nós vivemos num momento, principalmente por conta da pandemia, que muitas pessoas acabam meio que, entre aspas, se aproveitando de uma situação pra aumentar o grau de dificuldade em relação às coisas. É claro que isso que você viveu foi antes de um processo de pandemia e tudo mais. Mas todas as dificuldades, elas vão estar ali no nosso caminho a todo momento. Principalmente quando você busca subir cada vez mais de nível. Só muda o nível da dificuldade também. Então, o que você vê nas pessoas hoje em relação a essa parte de vitimismo? As pessoas colocam muito as barreiras, principalmente dentro do teu meio de atuação, pra que as coisas não aconteçam? Porque eu sei que no teu segmento rola muito aquela coisa do tipo assim, e aí me corrija se eu estiver errado, mas Ah, eu não tive a oportunidade que ele teve. Não rola muito isso? Rola. E aí também tem aquela parada do tipo, tá, mas a partir de qual momento você criou as oportunidades também? Exatamente. O que eu acho sobre o vitimismo? Eu acho que a pessoa que coloca o vitimismo na frente de tudo, ela tá fardada ao fracasso. Pra ela não existe o apogeu, pra ela não vai existir a vitória, porque ela já premedita o fracasso antes. Porque, como eu disse aqui, tudo que você fizer, você tem que dar 150%. 100% ainda é muito pouco, porque tem muita gente fazendo 100%. Você tem que ser mais. Não mais que o outro, mas fazer mais. Então, ela tá fardada realmente ao não apogeu. Se uma pessoa já começa algo, achando que vai dar errado, achando que tá tudo contra ela, não vai fazer. Quando você tem que fazer algo, você tem que meter as suas caras. Você tem que ir lá e fazer acontecer o negócio. Tem que fazer 150%. Não 100%. 100% já é pouco. 100% tem muita gente fazendo. Pra você atingir um topo de referência, você precisa fazer o que os outros não estão. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é ter uma percepção. Não só do mercado, não só do outro, mas também é uma percepção sobre você. até onde você vai chegar, até onde você pode chegar. E aí você traçar um plano pra que você chegue àquele objetivo. As pessoas costumam muito falar em sonhos. Claro, o sonho é incrível, mas o sonho é o primeiro passo. Subsequenciadamente a isso, o passo mais fundamental de todos é você objetivar esse sonho, você criar uma estratégia pra chegar até ele. Porque sonhadores tem em todos os lugares. Qualquer pessoa que você para no meio da rua e perguntar você sonha com algo, a pessoa vai falar sonho. E o que você está fazendo pra esse sonho se tornar realidade? E aí entra uma parada que eu falo muito. Que nós estamos vivendo num mundo de pessoas incomodadas. Mas o incomodado, ele não gera movimento. O que gera movimento é o inconformado. Porque você parte de uma situação. Eu sei que não tá legal e eu preciso agir pra isso mudar. O incomodado, não. Ele sabe que não tá legal, mas ele tá esperando. Pra ver se esse incômodo em algum momento vai passar. É isso. É algo que eu sempre costumo falar com os meus agenciados. Porque eu passo o pouco que eu sei pra eles, né? Porque são meus filhos. Então eu preciso... É uma sequência do meu trabalho. O meu espelho são eles. Quando as pessoas querem saber quem é o Felipe Didoni, vai olhar quem são as pessoas que querem empresaria. Qual é o comportamento? Qual é o reverberamento da mídia? Porque você é o seu resultado. Isso é um fato. E o que eu sempre digo é... Faça. Porque você fazer menos do que você pode fazer com aquilo que você tenha é mediocridade. Nunca seja alguém medíocre. Você não precisa ter milhões pra fazer algo acontecer. Você não precisa ter QI pra fazer algo acontecer. Você tem que querer que aquilo aconteça. Se você quiser que aquilo aconteça, vai acontecer e pronto. E aí as pessoas não entendem que a vida, o mundo, ele é movido a interesses. Se você não tiver o interesse de levantar da sua cama pra escovar os dentes, vai ficar deitado nela. Então, tá tudo bem você ter o interesse em algo. Porque algumas pessoas, elas se auto-sabotam achando que elas não são dignas, não são merecedoras. Que o outro pode ter, mas pra ela nunca vai ter. Isso não é uma verdade. A realidade do outro é aquela. A sua também pode ser. Você já se perguntou como aquele outro chegou naquela realidade? Você já pesquisou? Sabe? É um trabalho muito mais prático e ótico do que físico. É você entender como fazer aquilo se tornar real. Ou objetivar o seu sonho. Ou objetivar o seu sonho.